O jornal da TVSol de hoje começa com o caso de um corpo encontrado carbonizado na região rural da cidade. Um corpo carbonizado foi encontrado na área rural de Indaiatuba na noite de segunda-feira. Um homem que passava de carro pela estrada na altura da fazenda Cana Verde chamou a polícia. A vítima ainda não foi identificada. Moradores da região informaram à polícia que ouviram no começo da noite barulhos de tiros. A polícia civil acionou a perícia até o local e os restos mortais foram levados até o IML em Campinas antes de serem liberados da família assim que houver a identificação.